Viva bronze, viva ouvintes. Hoje gostaria de falar sobre um aspecto que já foi referido em conversas anteriores relativamente ao estado de verdadeiro hipnotismo em que estão muitos dos nossos concidadãos. Eu diria mesmo a maioria. Para isso vamos falar um bocadinho sobre psicologia aplicada, psicologia de massas ou psicologia das multidões e PNL ou programação neurolinguística. Tal como referi já anteriormente, o homem fundamental que lançou a psicologia de massas e a psicologia aplicada foi um homem chamado Eduardo Bernet, que era sobrinho de Freud e aprendeu imenso com ele. Ele conseguiu feitos extraordinários no início do século XX, ao nível do marketing e da publicidade, depois esteve associado, via a sua empresa, também à propaganda do regime nazi, do Goebbels, para montar aquela adoração pelo conceito da raça ariana e para montar a máquina de convencimento de multidões com que Hitler contava. Pois bem, a psicologia de massas, a psicologia aplicada, desenvolveram-se muitíssimo ao longo do último século. E eu aconselho-vos pesquisarem na web pelos conceitos e há um específico que é usado pelas agências de relações públicas e publicidade, a nível macro no mundo, que é a programação neurolinguística. Foram feitos estudos ao longo do século XX e desenvolvidas as técnicas para programar pessoas ou grupos em função de utilização de linguagem e várias outras técnicas. É que eu aconselho a pesquisar. Relativamente ao nosso caso específico, ao que vivemos agora, desde o início da narrativa pandémica, faço-se recordar que começou em janeiro uma autêntica campanha mediática coordenada a nível mundial, e nós vimos isso nacionalmente em janeiro, quando os mídias começam em couro a carregar diariamente, múltiplas horas por dia, os perigos da virose que estava a chegar da China, não havendo ainda casos em Portugal e no Ocidente significantes. Portanto, quando a população chega a março, já tem dois meses e meio de preparação de autêntica programação neurolinguística, de aplicação de técnicas de psicologia de multidões e de massas, e entra num estado de pânico completamente emocional, desligado de qualquer avaliação factual. E é agora, mais de um ano depois, que nos encontramos numa situação em que o Estado vai alterar a legislação, se fala em vacinação obrigatória, certificados digitais para acesso a tudo e mais a uma coisa, identidade digital, um sistema aureliano de controle. e as populações a aceitarem como se fosse uma coisa necessária em função do pânico, do medo e do receio que têm da pandemia e relativas consequências. Ainda hoje, uma pessoa me dizia que era um horror porque mais 500 e tal crianças tinham ficado sem avós e sem pais em consequência das mortes pelo vírus. Ora bem, isto é aquilo que se diz nos mídia, em todos. São as notícias partilhadas por todos, parece que falam uma voz em uníssono, repetem todos a mesma coisa, e as pessoas não verificam, as pessoas não acompanham. Por exemplo, em março, a mortalidade em Portugal foi absolutamente na média, portanto não houve, em março de 2020, não houve mortalidade acima daquilo que era esperado para a época. E assim continuou durante todo 2020, excetuando o mês de janeiro e parte do mês de fevereiro de 2021, em que houve mortalidade em excesso, substancial e significativa, mas essa não foi atribuída ao Covid. Aconteceu porque tivemos uma vaga de frio extrema, pessoas não têm dinheiro para aquecer as casas, as pessoas estavam afastadas dos hospitais, as pessoas estavam presas nos lares, etc. e morreram. Se forem ver as estatísticas, no site da SICO, podem verificar esta flutuação da mortalidade. Agora, a questão é, entre ter uma postura racional e analisar os factos, os dados concretos, mesmo os oficiais, e estar dependente da narrativa mediática, vai uma diferença substancial. E essa diferença substancial pode ser, pode significar não se compreender o que é que está a acontecer do ponto de vista político maior. Ou seja, a maior parte dos nossos concidadãos está, de facto, preocupada, de facto, hipnotizada, manipulada, maniatada pela narrativa mediática. E é muito difícil, é muito difícil, convencermos os nossos familiares, os nossos amigos, a pesquisarem dados oficiais e avaliarem racionalmente o que tem vindo a acontecer, mesmo do ponto de vista da mortalidade, das taxas de ocupação hospitalar. Todos esses dados são públicos, o site transparência.sns.gov.pt tem os dados dos hospitais e já foram feitas sínteses, eu próprio já fiz o download de dados, estive a verificar, as taxas de ocupação ao longo de todo 2020 e 2021, para quando há dados, são de mínimos históricos, desde que há registro central destas informações na base de dados. Portanto, como é que se lida com pessoas perfeitamente controladas pelo sistema mediático? Como eu vos disse, pesquisem sobre psicologia de massas, sobre programação neurolinguística, sobre psicologia aplicada, a história do Eduardo Bernet é muito interessante e permite aprender muitas coisas, olhar para isso e depois, talvez, isto é uma solução, não vejo muitas outras, mas quando falamos com os nossos familiares, os nossos amigos, dentro da narrativa mediática, responder com a informação que eles possam ir verificar por si próprios e insistir muito com as pessoas. pesquisem, pesquisem, façam perguntas, mas tenham cuidado com os motores de busca, por exemplo, os primeiros 10 resultados provavelmente estão manipulados pela Google ou pela Bing da Microsoft e é muito difícil retirar informação verdadeira dos motores de busca após aquilo estar alterado, embora haja resultados mais para fim que são importantes. Portanto, pegar numa ponta e começar a fazer perguntas. mas tudo dentro da racionalidade. Mas, mais essencial do que pesquisar ainda é pedirmos às pessoas que deixem de ver notícias, deixem de ver televisão. Mesmo as séries, por exemplo, mais inocentes da Netflix ou da HBO ou da Amazon ou outra qualquer podem ter inserções de programação neurolinguística e nós estamos a sofrê-las e nem as sentimos. Passam superraticiamente para o nosso subconsciente e nós estamos a ser conduzidos. É esta a realidade com que estamos a lidar. As agências de relações públicas e psicologia a nível mundial estão a determinar inserções de conteúdos e mensagens que depois vêm a escadinha por ali abaixo, sabendo nós que a pirâmide é controlada por muito poucos e que há muitos obedientes. Portanto, assumindo que há uma prioridade tentar ajudar os nossos amigos, familiares e etc que estão dentro desta narrativa pandémica, fazer isso. Pesquisar, informar, racionalmente, consultar os dados oficiais, verificar os factos que estão disponíveis por enquanto. Por enquanto ainda estão disponíveis. É tudo por hoje. Bom dia. Bom dia.